Galera, o vídeo que eu postei hoje, mano, sobre o item grátis aqui, ó, acabou de sair Blue Flame Robô Samurai, beleza, mano? Eu falei que ia estar sendo o item grátis, mas como eu falei também que podia estar sendo grátis Que o item está pro catálogo Eu expliquei tudo direitinho nesse vídeo aqui, mano Tava até dando a ideia do meu vídeo aqui, vendo os comentários e tals, mano E é isso aqui, mano, ó, o link eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Pra você estar pegando ele de graça Você só vem aqui e clica em Jet e clica em Jet Now, beleza? O meu deu uma travadinha aqui, mano Ué, aí, ó, foi, beleza, mano, ó E, ué, vá, podia falar, ué, o item ficou pro book Deixa eu pegar o item aqui de novo aqui, mano Você vem Jet Now aqui Ah, acho que eu já peguei o item Sim, ó, já peguei o item Por isso que não foi, mano Você já pode ir no seu avatar aqui, mano E já vai estar ele aqui, ó, beleza? Aqui, ó, beleza? Lembrando que tem esse item, esse, esse, esse de graça aí E também tem os outros aí do evento da Samsung Pra você estar pegando Então pega aí, beleza? Tá tudo aí no canal Deixa eu só dar uma atualizada aqui E ver se não tem mais itens grátis aqui, mano Porque vai que ter e eu acabo não mostrando, né, mano? Então vemos aqui, ó Atualizada a receita, mano E vamos estar doidinha E não, é só isso aí Qualquer coisa que tem mais itens grátis Eu vou estar avisando aqui Então deixa o like Ativa a sua notificação Comenta abaixo do seu nick Que eu vou estar dando robux de graça, beleza? Beijo